Eu não imaginava que aquilo fosse um correia Fomos atacados por um monstro tão veloz Vejo meus irmãos, não consegui defender Eu ainda escondo seus gritos perdendo a voz Minha mãe tinha virado o Neo, não tive escolha Eu tinha que salvar alguém, então por isso Vem minha mãe morta, meu irmão com a faca, não Seu assassino! Eu nem sei a castar o Neo Mesmo sem jeito ou treinamento Até que um cara eu conheci E a brincha corta como o vento Ele se foi, eu virei, Hashira no fim Salva pessoas, é consequência Meu foco é matar o Neo E ganha mais um cicatriz Yeah, 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 yeah Eu tô pouco, me fodendo pra essa merda de corpo Quero minha katana, não faça eu falar de novo Se desdobando meu braço, seu pirralho, eu te mato E quem você pensa que é? E tem a merda da minha espada pra eu matar quem eu quiser É que meu sangue tem um fator especial Quando o espaço é o mal, tá toda qual o problema? Sua irmã não passa de um animal, só fome é Por isso eu não tenho pena E quer tanto tentar a sorte? Apenas venha Ei, não se atreva sem meta na luta Eu vou derrotar a lua superior Para que eu possa virar um pilar A caça come o caçador Demônio ainda, não entendeu? Que bosta tá acontecendo? Quem veio se alimentar, hoje se torna o alimento Eu sou Hashira, mas meu método é um pouco diferente Eu tenho um objetivo pra ele realizar O vento traz a sua morte, cortando bem lentamente Sua carne imita o poder pra eu combater quem me enfrentou O sangue é mais raro, sei que não te agrada Se eu não se finalizar no fio da espada que se foda Eu vou resolver na base da bola Hoje a cara caiu e agora é minha vez E se te evitar As brigadinhas lembram de cada um que matem E as lutas continuam Então espira e atira Pode ar mais um pescoço A essencial da minha vida é ver cada demônio eu morro Consegue esse tipo veneno, te corto, já fica treto Tão lento, eu sou sedento, vou mais uma cicatriz Vem de pequeno, estou vendo esse mundo arredo Comenta aquilo que caça o meu sortífico do fim Somos dois, sobreviventes A morte nos representa Vem de aqueles anemis A caçada será violenta O que tá fazendo? Vou me dizer que você não consegue usar respiração Eu só quero poder lutar com você Saia agora da organização Mas meu irmão, eu até como onis para conseguir ter poder Eu não entendi Você faz o quê? Eu vou me cale de anem, me fala qual é seu problema A saúde, esse é o motivo, você é digno de pena Então quem nem escute o que eu vou dizer Eu te pego fazendo isso, eu mesmo mato você Só que eu não posso decidir Ele acessou no nó dentro do castelo infinito, lutando mais uma vez O toque fica o rolado, eu deveria só falar o mais de frente pra esse cara eu percebo que morrerei Meu corpo partido Meu corpo partido Vamos ganhar essa raça Vamos ganhar essa raça Não importa como, eu preciso chegar na minha outra metade Eu não quero essa vida pra ti Era pra ter uma família e não luta com o drone Eu iria me certificar Que ninguém ia te machucar E você iria ter um final feliz Esse é um merda de seis horas E sua espada é tão nojenta De fato, o sol vem tudo amor E você assinou sua sentença Eu sou irmão mais velho deles, tem um vermício asqueroso E eu prometo é a minha espada que vai cortar seu pressuposto Não vou morrer como inútil, retenero tudo Se for necessário, eu até devoro essa espada Não ligo pra consequência, desde que isso vale a pena dar o jeito de ser útil aqui no campo de batalha Poder no meu corpo, você que aguenta mais um pouco Mesmo que esse seja o feio Talvez se eu descarregue ao peito Esse merda role pra mim Eu prometi que seria a minha espada Aquela que cortaria seu pescoço Então vai em frente E regenere Se for preciso, eu corto de novo Você só vai caro e agora é minha vez E se te evitar As brigadinhas de cada um que matem E as duas continuam Então respira E me atira Pode há mais um pescoço A extensão da minha vida é pecada A demônio é um bom Pega-se por veneno, te corta o seu brigadinho Estou lento, eu estou se atento com mais uma cicatriz E desde pequeno, estou envelhecendo do jeito Comendo aquilo que caça o meu sorte, fica o do fim Como os dois Sobreviventes A morte Nos representa Vinde aqueles anemês A caçada será violenta A morte A morte A morte A morte Obrigado.